Olha, agora alívio. Cerca de 1.600 famílias carentes que moram na região da Vila União, em Goiânia, receberam cestas básicas. Moradores de outras regiões da capital também vão receber o benefício. Amanhã deste sábado foi de alívio para o Marcelo, que está desempregado há quase um mês. Inclusive, na casa dele já estava faltando o básico. De uma semana para cá já está faltando aquilo ali que tinha em casa, né? Então já vai fazendo a diferença. O Marcelo está entre as 1.600 famílias contempladas com cestas básicas compostas por 17 itens, como arroz, feijão e óleo. A distribuição foi feita na manhã deste sábado, na Praça da Vila União, em Goiânia. Entre os mais necessitados, a dona divina também estava sem o básico em casa. Geralmente falta tudo. Nem arroz tem? Não, tem não. Com essa pandemia aí, então muita gente ficou desempregada e sempre falta na mesa do Goianiense a cesta. A promessa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Goiânia é entregar nos próximos dias 35 mil cestas básicas. A próxima região a ser atendida é a Vila Isaura. E as entregas serão feitas na próxima quarta-feira, dia 16 de fevereiro, no próprio CRAS da Vila Isaura. Ainda neste mês de fevereiro, outras três regiões de Goiânia também serão atendidas, com a distribuição de cestas para famílias necessitadas. São elas, Esplanadas dos Anicuns, no dia 18, Novo Horizonte, dia 23 e Setor Pedro Ludovico, no dia 25 de fevereiro. O poder público está sempre ocupado com a situação que estamos vendo ainda de pandemia e colocando um pouco de dignidade na mesa das pessoas. O poder público está sempre ocupado com a situação que estamos vendo.